Deveresse em Pernambuco Eu me chamo de raqueiro rico de rádio Estamos juntos, pegando ele Vai Lua, vai ter que ir aí, com a gente, isso não vem Vamos embora Para Raqueiro, primeiro advogado, São Paulo Me chamo de raqueiro rico de rádio Pega o batido de volta virado Doido com balada e caixão sem molhão Tenho certeza que morreria não vou levantar Ela deixou do cavaleiro a namorada Ela vai chorar comigo quando ela quiser Aê, pequenininho Aplanda prevenida do município E casinhas A nossa grande prevenida Juliana Chaparral E o nosso deputado Chaparral Aê A desse mês Aplanda da mudança E o cheiro da franja E o meio A do segundo Aplanda do município Aplanda do município Aplanda do município Aplanda do município Obrigado.